E aí bagaceiros, vamos que vamos aí, mais um dia na proteção de Deus, que tudo é porra bem, refetuando já o primeiro carregamento do dia, do cachorrão, das 38, vou virar a câmara aqui, do cachorrão, que tudo é porra bem, o rebaque está cheio já, só me esperando, daqui a pipoco vai ligar vai ser a garabeira vai ser a garabeira galera não se esqueçam de deixar seu like e fazer aquele comentário eu respondo todos, leio e respondo todos compartilho com seu amigo aí que gosta da puxada do palito doce campus do Goitacazes usina Canabraba e aí 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 a alegria do canavieiro é ver os caixotes tudo cheio bora trelar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bora com Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL